O Ginásio Poliesportivo da Faculdade Aridiçá, em Fortaleza, ficou pequeno para o grande público que participou neste domingo, dia 5 de agosto, da convenção em que o Partido dos Trabalhadores, PT, oficializou a candidatura de Camilo Santana ao cargo de governador do Ceará. A reportagem da TV Atitude esteve presente e registrou a chegada de Camilo, que foi carregado nos braços em meio à multidão. Durante o discurso, o governador Camilo Santana, agora candidato à reeleição, falou de suas propostas para se manter no cargo. E nós precisamos, nesses próprios 60 mil, distribuir esperança ao povo do Ceará, distribuir orgulho, amor, distribuir a boa política que muitas vezes é desorientada pela população. A esperança tem duas vias, a indicação e a coragem. A indicação que não nos permite aceitar a injustiça e a coragem que nos dá força para lutar para aquilo que é justo. Prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, lideranças políticas de vários municípios cearenses, estiveram presentes. Para compor a chapa às eleições de 2018, manteve-se o nome da atual vice-governadora do Ceará, professora Isolda Sela, do Partido Democrático Trabalhista PDT. Mais uma convenção realizada com a cobertura da TV Atitude. Eleições 2018. Curta nossos vídeos, se inscreva em nossa página no YouTube e não esqueça de ativar o sininho de notificação. e não esqueça de ativar o sininho de notificação. ... ... Obrigado.